Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja, ao amado da nossa alma, seja honra, glória e louvor, sabedoria, é por causa de Jesus que nós estamos aqui, quem está aqui por causa de Jesus, diga glória a Deus. Abra a sua Bíblia, enquanto eu agradeço a Deus pela vida e existência desta igreja, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 17. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de voltar a esta igreja, o Ministério Rema, e honrar ao Senhor pela vida do pastor Bauer e da pastora Raquel. A pastora Raquel é uma bênção de Deus para este tempo, para a nossa casa, para a nossa família, para os meus pais, para a minha mãe. E estar com a pastora Raquel é sempre muito bom. E aqui rever vários amigos e irmãos que amamos o Senhor, citar nome a nome seria impossível, mas é bom tê-los todos aqui. Eu pedi à pastora Raquel autorização para apresentar a vocês o meu último lançamento, o meu sétimo livro, O Protagonista é Você. E esse livro, ele fala de mulheres, de pessoas que têm a ousadia de trocar as bandejas pelo livro. Quando Jesus chegou na casa de Marta, a protagonista era ela, a dona do prédio, a dona da casa, a pessoa que fez o convite, possivelmente a irmã mais velha, mas Maria escolheu o lugar mais alto para ficar, os pés de Jesus. E eu acabo de escrever aqui uma dedicatória à pastora Raquel, que tenho certeza que está entre as pioneiras no nosso estado de mulheres que trocaram as bandejas pelo livro. Não que as bandejas não tenham a sua utilidade, óbvio que tem, mas compará-la ao livro seria uma loucura. É por isso que nessa manhã você escolheu ter uma manhã de Maria, aos pés de Jesus, ouvindo sua palavra. Então estará disponível no final do culto, pastora, receba com a minha gratidão pela sua vida e seus ensinamentos. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17, quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. A juntaram os filisteus e suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Efesdâmin. Porém, Saúl e os homens de Israel se juntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte, do lado da Len, e os israelitas no outro monte, do lado da Ken, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gat, da altura de seis côvados e um palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de cinco mil ciclos de bronze, trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de seiscentos ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro, parou, clamou as tropas de Israel, e disse-lhes, para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu, filisteu, e vós, servos de Saúl? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu, hoje, afronto as tropas de Israel, dá-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo Saúl e todo Israel, estas palavras dos filisteus espantaram-se muito. Davi era filho daquele frateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé. Que tinha oito filhos. Nos dias de Saúl, era já velho e adiantado entre os homens. Apresentaram-se os três filhos mais velhos de Jessé a Saúl e os seguiram à guerra. Chamavam-se Aliabe, o primogênito, o segundo Abinadabe, o terceiro Samá. Davi era o mais moço. Só os três maiores seguiram Saúl. Vamos orar juntos? Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido uma centena de vezes a leitura desse texto. E possivelmente por mim também. Mas eu quero que você torne a acreditar. E é por isso que nos reunimos em torno da Bíblia, em todos os nossos cultos. Que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Mais penetrante do que qualquer espada de dosgumes. E esta capacidade de ser viva é que faz que, embora tenhamos lido inúmeras vezes, ela tenha poder de falar-nos uma vez mais neste dia. Levante sua mão em nome de Jesus. Pai, eu quero te glorificar por esta manhã de glória. A casa está cheia da tua glória. Fale e não te cales. E toda glória será dada ao teu nome. Porque temos um tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja sempre tu e não nosso. Oramos crendo no nome daquele que vive. Jesus o justo. Amém. Você consegue aplaudir ao Senhor pela sua palavra agora? Então assente dando glória a Deus. Esta igreja está envolvida em uma manhã de oração, de batalha, de guerra. E nós estamos diante de um dos textos onde uma batalha é travada e ela está entre as batalhas de maior notoriedade de toda a Bíblia para Israel e especialmente para Davi. Os filisteus se ajuntaram em tropas para a guerra. Eles estavam de um lado do monte, Israel estava do outro lado e um vale separava-os. Eu não quero me exceder na introdução por duas razões. A primeira é que não é o meu perfil mesmo e, segundo, porque eu tenho algumas coisas importantes a dizer sobre esse texto nesta manhã. A Bíblia diz que os filisteus têm um representante e é óbvio que Israel também deveria tê-lo. Afinal, Israel quis tê-lo. Israel pediu a Samuel que os desse. Eles também tinham alguém que os representava. E este alguém era Saul. Os filisteus deram o melhor que tinha para se apresentar contra Israel naquele tempo de guerra. E na outra ponta, Israel também tem alguém capacitado, treinado, de boa aparência, que tem, inclusive, o porte físico necessário para apresentar-se. A questão é que nós não estamos lidando só com um inimigo físico. Através de cada guerra travada na Bíblia, nós também temos, por trás da questão política, por trás da questão social, por trás da questão econômica, uma questão altamente espiritual. Se algum crente que está atravessando os anos de 2020, 2021, vendo tudo o que atravessamos só como coisas físicas, carnais, naturais, humanitárias, sanitárias, você está longe do entendimento espiritual. É claro que nesta manhã estamos falando de problemas políticos, humanitários, sanitários, mas não temos dúvida nenhuma de que do outro lado do monte também há um filisteu gritando contra nós. E do lado de cá, um homem que já não tem contato com Deus. Do lado de cá, um homem que tem lampejos de loucura. Do lado de cá, um homem que ao invés de ter contato com o Espírito de Deus, um espírito mau sai da parte do Senhor para atormentá-lo. Um homem que já não encontra alívio na oração, mas precisa ouvir um harpista para conseguir encontrar um pouco de equilíbrio. Então, se do lado de cá, há um representante sem comunhão, se do lado de cá, há um representante sem unção, se do lado de cá, há alguém acovardado pelas suas próprias debilidades, do outro lado, o adversário cresce. E durante 40 dias, ele diz assim, Vós, sois servos de Saul. Golias de Gat ignorava algo sobre Israel que ninguém deve ignorar. Servos de Saul, não. Do lado de cá, não tem servo de pastor, servo de entidade, servo de dominador. Do lado de cá, é servo do Deus vivo. Aqui, entre esses pastores, não tem servo de governador, servo de presidente da república, servo de senador. Aqui tem servos do Deus Altíssimo. Não confunda as coisas. Não confunda a monarquia com teocracia. Não confunda o governo de Deus com o governo dos homens. Aqui quem governa é ele. Primeiro dia, ninguém se apresentou para guerrear. Segundo dia, ninguém se apresentou. Terceiro, décimo, décimo quinto. E aí ele foi crescendo. E ele começa a dizer assim, dá-me um homem. Não é possível que não tenha um homem do lado daí. Dá-me um homem. Você sabe que a ironia não é um defeito, né? A ironia, ela é uma figura também de linguagem. E Deus, algumas vezes, revela a profunda ironia. O gigante está dizendo, dá-me um homem. E Deus está olhando e dizendo, vou mandar um menino. Aponte para alguém e diga a esta pessoa, você é um abuso para o adversário. Tão bonitinho, tão magrinho, tão fofinho, tão pequenininho, tãozinho, tão nada, tão ninguém. E Deus está olhando e está dizendo, já que aquele que se sobressai do ombro para cima perdeu a comunhão, eu vou pegar aquele que é o menor dentre os irmãos. Ele tem um são. Ele tem um são de rei. No capítulo 16, ele é promovido a tangedor de saúde. Mas ele vive numa dinâmica. Uma dinâmica muito saudável. O capítulo 16 diz que ele vai ao palácio, serve Saúl, sai do palácio e vai cuidar das ovelhas do pai. Volta para o palácio, serve Saúl, sai do palácio e volta para cuidar das ovelhas do pai. Está aqui. Em 1º Livro de Samuel, capítulo 16, que essa era a dinâmica da vida de Davi. E talvez seja essa dinâmica que esteja faltando para alguns de nós. Esse trânsito entre palácio e campo. Campo, palácio. Palácio e campo. Campo, palácio. Tem gente que depois que entra para o palácio, abandona o campo. Mas Davi não abandonou o campo. Palácio, campo. Campo, palácio. Palácio, campo. Campo, palácio. No palácio tem lençol de linho, mas no campo tem relva. No palácio tem comida na mesa, mas no campo tem mesa. No deserto, no palácio tem perfume, mas no campo tem azeite na cabeça. No palácio tem reímpio e oprimido, mas no campo tem Jessé, que ainda é homem de Deus. Deus, não perca o trânsito. Faz bem. Eu vou dizer duas razões porque faz bem transitar entre a casa de Saúl e o campo. Primeira coisa, conexão. Você não pode perder a realidade de quem você é. O seu trabalho no palácio é temporário, a sua vida é no campo. Existem pessoas que não podem ingressar num emprego novo, não podem ingressar numa faculdade nova que elas perdem a conexão com a realidade. Coloque o pé no chão, bata o pé no chão. O seu lugar é aqui. Essa é a sua verdade. Essa é a sua conexão. Essa é a sua realidade. O resto é transitório. Às vezes a gente está e não está. Vai e não vai. Pode e não pode. Mas isso aqui é verdade. Outra coisa, respirar. Respire. No palácio, Davi servia a quem? A um rei que havia perdido a comunhão com Deus. A um rei enlouquecido. Então, ele tocava a harpa. O espírito que oprimia Saúl se ausentava. Mas, de vez em quando, Davi tinha que deixar aquele ambiente pesado. E correr para o meio das... Segunda-feira, meu irmão. Semana nem começou direito e você já deu uma banda em Saúl e veio para a casa de Jessé. Depois de meio-dia, você vai enfrentar a Saúl de novo e os desafios que a vida social impõe. Mas você passou por aqui primeiro porque você sabe, eu me abasteço aqui. e sirvo lá. Eu me abasteço aqui. Davi está nos dias do campo com o seu pai Jessé. Rei ungido. Rei ungido. Não havia tomado posse o seu cargo ainda. Rei ungido. Arpista. Salmista. Pastor. Seu pai chama e diz, filho. Vá levar comida para os seus irmãos que estão na guerra. E traz um penhor para que eu saiba que eles estão vivos. Pare qualquer criança desta igreja, que seja aluno da Escola Bíblica Dominical, do culto infantil, e pergunte a ele, quem é Davi? Ele vai dizer, aquele que matou Golias. o acontecimento que marca a vida de Davi vem travestido do trabalho de levar lanche para os seus irmãos no campo. As maiores honras de Deus não vêm escritas no pacote honra, vem escrita no pacote serviço. É porque quando a gente lê serviço, a gente diz, já estou legal de problema. E Deus está olhando e dizendo, abre o pacote. Davi que é rei, não encargo, mas em unção. Davi que é arpista, Davi que é salmista, Davi que é pastor, pega o lanche. E vai levar para os seus irmãos que estão na guerra com uma palavra do pai, traga um penhor de que eles estão vivos. Uma prova material de que eles estão vivos. Quando Davi vai chegando ao Vale de Elar, o gigantão está lá. Dá-me um homem. Dá-me um homem. Existem discursos que o nosso inimigo já gravou e só repete. Mas Deus me diz ao Espírito que ele vai quebrar um ciclo de repetição de afronta. Quando Davi chega com a comida para dar aos seus irmãos, o primeiro a se encontrar com ele diz, Davi, o que você vem fazer aqui? Eu conheço a sua presunção. Muitos estão desmotivados de servir porque não estão sendo reconhecidos pelas pessoas a quem servem. Agora, se você entender a quem de fato você serve, você vai entregar o lanche e deixar para lá porque quem me chamou garante. Volta para as poucas ovelhas que você deixou no deserto. quem está cuidando quem está cuidando delas. Davi disse, tem um homem cuidando lá. É porque você está aqui descansado nesse banco e tem gente pensando que você é inconsequente, mas eles não sabem que enquanto você está aqui tem um varão cuidando lá. Procure uma pessoa próxima a você com cara de extremamente responsável, responsável, e diga a ela, fica em paz que ele está cuidando lá. Eu não sei, a pastora Raquel deve ter ouvido isso pelo menos uma dúzia de vezes de gente que veio, deixou o ferro ligado, chegou em casa, o ferro estava desligado. Eu ouvia quando eu era criança no ciclo de oração, acho que é o mesmo Deus do tempo que eu era criança no ciclo de oração, uma irmã disse assim, deixei a panela de pressão ligada, passei o dia todo, quando eu cheguei a panela estava lá. Você não precisa crer não, estou pregando para a crente agora, tem coisa que é só para a crente. Alguém está lá. Davi saiu de perto dele, Davi saiu de perto dele. Foi procurar outra pessoa, diga outra pessoa. Diga bem alto, outra pessoa. Você não pode desistir de gente porque alguém se comportou de forma imprópria com você, vai procurar outra pessoa. O que Deus vai fazer por você passa por pessoas e se você desistir de pessoas, você vai desistir do que Deus vai fazer. Então, se uma pessoa não sobreagir como pessoa, existem outras pessoas que Deus vai colocar no seu caminho. Davi foi para outra pessoa e disse aí, o que vai ser dado a esse homem que enfrentar esses gigantes? Estamos sabendo aí que vai ter isenções de impostos, ele é a casa de seu pai, vai se casar com a filha do rei, quer ir lá? Te levo até Saúl. Davi entrou na sala. Saúl poderia ter lutado contra Golias. Quando eu era criança, eu pensava que Golias era do tamanho dos prédios da cidade. Porque quando me falava gigante, eu pensava, deve ter oito metros, nove metros. só que eu cresci e descobri que Golias tinha cerca de dois metros e oitenta. Ou seja, ele não dava nem dois de mim. É porque o diabo, ele vem fazendo uma oposição que se a gente acreditar, a gente trava. Olha de novo para o que você chama de impossível nessa manhã. olha de novo para o que você pensa que não tem solução nessa manhã. Vai, ajeita esses óculos aí, a máscara, não precisa trapar os olhos, é para trapar só o nariz. Olhe bem para frente porque o que você chamou de impossível até esse culto começar oito e meia da manhã, quando você sair do ministério Rema hoje, você vai perceber que o gigante é bem menor do que parece. esse aqui quer lutar, esse aqui quer lutar, esse aqui quer lutar, mas tu podes. Tenho experiência. É que as ovelhas, vez ou outra, eu cuido lá do meu pai, então, tem vezes que eu tiro a ovelha despedaçada da boca do urso, despedaçada da boca do leão. Ovelhas despedaçadas servem para quê? Davi está dizendo, eu já estou acostumado a emprestar o meu nome para causas perdidas, mas de vez em quando Deus reveste causa perdida. Eu vou dizer algo neste altar porque eu sei que eu posso dizer algo neste altar porque eu tenho testemunho do que eu vou dizer aqui. ainda existem pastores que lutam por ovelhas despedaçadas. Ainda tem gente que empresta o nome por aquilo que alguém olha e diz e saíram da maçada. Estou acostumado a me comprometer com causas impossíveis. Quando está lá despedaçado, eu vou e peco. Está lá despedaçado, eu vou e brigo com ele. Quem vai brigar por quem está despedaçado? Quem vai brigar por quem está enlameado? Quem vai brigar por quem está desmoralizado? Quem vai brigar por quem está difamado? Quem não tem o nome por precioso, mas tem o sangue por precioso? olhe para mim, por favor. Quando ele disse para Saúl, urso e leão, Saúl disse, vista a minha armadura. Você já viu filmes épicos? Você sabe como era uma armadura? Sabe? Gente, Saúl é triste. O crente, quando desvia, ele fica triste. Inclusive, o desviado que ninguém sabe que desviou ainda. Vai ser o pior. Não é aquele fraquinho que caiu, não. O desviado que... com as armações. com os esquemas. Já matou um urso. Leão, tirou... Veste a minha armadura. Não, por favor. Olhe para mim. Você tem que entender o que está acontecendo aqui. Se você vestir a armadura de um soldado ou de um guerreiro dos dias de Saúl, a armadura externa cobre toda a sua farinha. e só fica exposto os seus olhos. Se Davi entra no campo usando a armadura de Saúl, as pessoas pensariam que era Saúl que estava lutando. Oh, menino, você não tem coragem quem emprestar tua armadura para outro ir. só que Davi é menor. Davi não está acostumado. Ele tenta colocar, mas não sai do lugar. Ele tenta colocar, mas acha pesado. Era o Espírito Santo dizendo hoje quem assina a obra sou eu. Saúl não vai levar nome na coragem que não teve. Aponta para alguém próximo de você e diga para ele é você e o teu Deus. É você e o teu Deus. É você e o teu Deus. Remai, jomenécia. Será que você entende porque tem gente que disse que ia fazer e não fez? Disse que ia abrir e não abriu? Disse que ia levar o currículo e não levou? Disse que ia chamar e não chamou? É Deus dizendo tu não vais aparecer com tua armadura em cima de quem eu levantei, não. Quem eu levantei, quem garante sou eu. Davi tira. Tira. Desce ao ribeiro. Remai, joma. Tem o alforje. O que o pastor carregava no alforje? Sem medo de errar, diga, dinheiro. Mas o alforje da vida vazio. Quem gosta de dinheiro diga aleluia. Aleluia. Só não pode amar, gente. Gostar pode, aleluia. Só que você precisa entender que quando Deus quer te levar uns níveis de experiência, tem coisa que dá para viver com Deus de alforje cheio. Mas tem coisa que só dá para viver de alforje vazio. Tem coisa que eles vaziam alforje da gente para dizer, vai lá para você ver quem eu sou agora. Desceu, separou as pedras, colocou cinco delas e foi. Escolheu as cinco pedras com o seu cajado de pastor e foi se chegando. E o Filisteu também foi se chegando. E quando o Filisteu olhou para Davi e fez o que a gente que não é Filisteu às vezes faz. Desprezou. Porque tem gente que não tem cara de nada, né? Você olha. Eremai. Remantiuide querevassianderai. Não entende nada de nada. Olha para Davi e diz, sou eu algum cachorro para você vir contra mim com pau? Grite assim, pau não? Cajado. Ainda não conhece a arma que o crente usa. Começou a amaldiçoar Davi pelos seus deuses. Palavras torpes, palavras de maldição. Venho fazendo pressão porque tem dias que o inferno faz e a gente tem que aprender a fazer o que? Devolver a pressão. Eu acho lindo que Davi está diante do maior desafio de sua vida e sabe o que ele vai fazer? Pregar. Crente não xinga. Crente prega. Quando o diabo te perturbar começa a pregar em casa, no quarto, na sala, na cozinha. Remantiuideai. Cada um usa a arma que tem e a arma que sabe usar. Quando Golias começou a insultar Davi, Davi levantou a voz e aí acabou, acabou, acabou. Abriu a boca e agora já é a pregação. Tu vens a mim contra a espada e lança. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos a quem tu tens afrontado. Acabou? Não. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Acabou? Não. Fartiei, ferir-te-ei, tirarei a tua cabeça, darei o teu cadáver ao arraial dos filisteus. Acabou? Não. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas da terra e toda a terra saberá que a Deus é Israel. Acabou? Não. Saberá essa multidão que o Senhor salva. Não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará nas vossas mãos. Aponta para alguém, grita para esta pessoa. Devolve a pressão pregando. Devolve, devolve. Sem pregar não, Helena. Sabe, sabe, sabe? Coloca o pé para fora da cama e já começa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Entra na sala, mil cairão do teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás contingido. Chega naquela cozinha com aquele armário vazio. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Devolve a pressão. Sucedeu que diz ponto, se o filistão encontrasse com Davi, se se apressou deixando as fileiras, correu ao encontro. Grave isso, correu ao encontro. Por gentileza, não perca isso e nem esqueça isso e a gente vai usar já, já. Correu ao encontro. Davi meteu a mão na alfarge, tomou dali uma pedra, com a funda, tirou o feri, o feristeu na testa, a pedra escavou na testa e ele caiu com o rosto. Eu sei que é coisa de criança que eu vou falar aqui, mas eu não vou falar. Olha que bonitinho, gente, olha que bonitinho. Olha como esse Deus é lindo. Golias aqui. Golias aqui. Davi aí, vem com ela, lança a pedra. Golias cai com o rosto. Está contra a lei natural das coisas. Pedra na testa, mais facilmente a pessoa cairá. Mas quem empurrou? Será que algum dia foi sobre a velocidade da pedra, o tamanho da pedra, o peso da pedra? Ou Deus só quer ver até onde vai a tua coragem e quem faz o que você não pode fazer? É ele. Quando o gigante caiu no chão, eu quero que você redobre sua atenção agora, eu começo a concluir. Quando o gigante caiu no chão, Davi se apressou, sacou a espada do próprio gigante, cortou-lhe a cabeça e levantou. Quando Davi teve essa atitude, a Bíblia diz que Davi pegou a cabeça do Filisteu e trouxe até Jerusalém e as armas dele, Davi colocou dentro de sua tenda. Mas agora eu queria que você fosse ao versículo 55, porque o versículo 55 é uma narrativa do que aconteceu enquanto Davi lutava. Eu vou explicar mais uma vez. Esse texto agora, nesse pequeno fechamento, não está em ordem cronológica, mas o que está havendo aqui é uma abertura, ok? Para que a gente tenha a ansiência de um diálogo que ocorreu enquanto Davi lutava. Você lembra que eu disse assim, Davi correu para você não esquecer aquilo que ele? Ó, versículo 55. No 54 a história já terminou, ok? mas o 55 conta algo que aconteceu enquanto a história estava se desenvolvendo. Quando Saúl viu sair Davi a encontrar-se com o Filisteu, disse a Abner, o comandante do exército, de quem é filho esse jovem, esse jovem, Abner? Respondeu Abner, tão certo como tu vives, ó rei, não sei. Disse o rei, ó que insistência, pergunta, pois, de quem é filho esse jovem? quando Saúl fez essa pergunta, quando Davi correu, quando ele disparou, Saúl era um homem treinado em guerras, Saúl era um guerreiro, Saúl era alguém que entendia de batalhas, pastora Raquel, quem sabe cozinhar, até de ver a outra pegar na panela, sabe se vai cozinhar ou se não vai? Para não dizer que a pastora Raquel que sabe pregar, só da minha introdução, ela já viu se sairia alguma coisa ou não ia sair nada, é por isso que pastor ora o tempo todo, quando o pastor sente que o pregador está enrolado, ele fecha os olhos, já entra e... Dependendo do seu exercício, você é treinado a observar no disparo inicial, aonde aquilo vai dar, quando Davi correu, Aleluia, Saúl olhou para Abner a saber comandante do exército Israel e perguntou para Abner de quem ele é filho, por que essa pergunta? Porque se ele ainda não era soldado, não foi Abner que treinou, se ele ainda não era soldado, não foi Saúl que treinou, e quando não era treinado nem pelo rei, nem pelo exército, nem pelo comandante, só tinha um outro plano, foi treinado em casa pelo próprio pai, quando um menino disparou, Saúl que não nasceu daquele tamanho, olhou para Abner e disse, de quem ele é filho? Abner disse, não sei, o Saúl não se aguentou e disse, então pergunta para ele, porque eu eu quero que levante a mão aqui, só quem é filho de um homem que não tem o nome conhecido, não tem o nome conhecido, só quem é igual a Helena Raquel que é filha do pastor Carlos, que é pastor de poucas ovelhas que pouca gente conhece, levante a mão assim, você vai disparar daqui a pouco e vai ter gente acotovelando gente e perguntando como é que é, quem é o pai dele, aonde o pai dele mora, aonde a mãe dela mora, abaixe tua mão porque eu vou te dizer algo aqui e agora eu adentro no campo espiritual, eu sou filha de Carlos e Wanda que são homens que é um homem e uma mulher que tem comunhão com Deus, eu sou neta de uma mulher que está na eternidade que orava e lia a Bíblia, mas tem gente aqui que pai e mãe nunca foi crente, tem gente aqui que nunca teve avô para dizer nada, tem gente aqui que pai saiu de casa quando você nasceu, tem gente aqui que foi para a igreja sozinho na escola dominical e não saiu nunca mais e ninguém da família foi e quando você começar a disparar no meio do campo vai ter gente dizendo é filho de pastor? não, é filha de missionária? não, então quem treinou ele é aquele que treina em casa, dá um salto dessa cadeira, desse banco lindo, fica de pé, aponta para alguém e diga a ele você surpresa, você é um absurdo, você é dentro daquela universidade fazendo medicina, você é um absurdo, você naquela empresa com foto de funcionário do mesmo, você é um absurdo, você cantando e Deus manifestando a glória dele, você é um absurdo, porque você é um absurdo, porque você é um improvável, porque Abner não te treinou e Saul não sabe quem você é, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, queridos, a minha fé que o ministério rema nesta manhã é um campo de treinamento para improváveis, quem é o pai? não é pai biológico, não é pai adotivo, mas é pai espiritual, quem é o pai? que sanas deficiências, que potencializa os traços favoráveis, queridos, a igreja não é só um ajuntamento de pessoas que cantam, não, a igreja habilita cidadãos para o futuro, gente que há 10 anos atrás ninguém imaginava que estaria bonito, bem vestido, teria respeito, credibilidade, mas Deus te trouxe para o campo de treinamento, aqui você recebeu a salvação da tua alma, o batismo no Espírito Santo, mas é mais, é além, não que seja mais importante, estou dizendo, é progressivo, Deus vai fazer coisas em você, tão tremendas, que vai ter guerreiro velho limpando o olho e dizendo, é ele, em esferas diferentes da sociedade, seremos respostas e soluções para dilemas que estão travados, porque um mundo geme 40 dias dizendo, um homem, um homem, um homem, um cientista, um médico, um jurista, um ministro, um empreendedor, um empresário, e um professor e Deus coloca a gente nesse treinamento aqui e daqui a pouco disparam aqui, dispara outra ali, dispara outra ali, dispara outra ali, quem é o pai dele? Levante suas mãos, eu preciso orar por você. Toda semente de descrédito está caindo por terra agora, sabe? Toda mentira que o diabo vem dizendo há anos no teu ouvido, você não é ninguém, 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 você não tem dinheiro, olha onde você nasceu, fulano não te apoia, você é ruim de português, você é ruim de matemática, tantas mentiras que o adversário fala, tantas mentiras, eu fiquei sem escrever há anos porque ele me dizia, você não pode escrever, você tem dificuldade com isso e com aquilo, olha que coisa mais fácil, você procura se aperfeiçoar, aprender e naquilo que você não sabe, você entrega para alguém, a pessoa edita, mas o diabo disse, você não pode, eu passei anos sem prestar o antigo vestibular porque achava, eu sou ruim de matemática, se eu sou ruim de matemática, eu não posso, e tem que ser bom em tudo, qual mentira que ele está falando para te prender aí na outra esfera do campo e o Golias continuar afrontando quando na verdade você é a pessoa que Deus quer usar, mentiras estão caindo no chão agora, rebaia, churia, o Espírito de Deus está abrindo a minha visão, irmãos, eu estou vendo aqui documentos enrolados, como se enrolam os diplomas, mas são documentos e eles estão descendo e Deus está liberando pessoas aqui, pai, tua igreja tem guerreado em oração nessa manhã por pessoas, por pessoas que já sofreram descrédito, por pessoas que já sofreram afrontas, por pessoas que lutam contra a inferioridade, pessoas que lutam contra mensagens que ouviram na infância, na adolescência, na juventude, mas o que a tua palavra diz é o que nós acreditávamos, tua palavra diz e nós acreditávamos, tua palavra diz que se alguém está em Cristo é uma nova criatura, tua palavra também diz que tudo podemos naquele que nos fortalece, a tua palavra diz que também estamos revestidos do novo homem, e é nesta certeza que nós queremos repreender todo sofisma, toda seta paralisante agora, nós damos o primeiro passo no campo, nós dizemos sim a um chamado em qualquer esfera agora, para que o Senhor nos use nos lugares mais improváveis, a fim de que o teu nome mesmo seja glorificado, nós oramos crendo em nome de Jesus, eu quero chamar você de modo especial, que chegou a esse culto, trazido por alguém, um amigo, um vizinho, um irmão, e quer essa filiação, quer essa paternidade, Davi era filho de Gessé, a Bíblia diz que todos quantos receberam deles o direito de serem feitos filhos de Deus, talvez você tenha um pai que tenha sido um pai presente, um pai cuidador, um pai abençoador, talvez você tenha tido um pai ausente, um pai negligente, talvez você não conheça seu pai, talvez o teu pai já esteja na eternidade, mas eu quero nesta manhã dizer para você que o teu pai está te esperando no altar, onde está você que quer entregar a sua vida a Jesus nesse dia, onde está você que ouviu algumas coisas e deu ouvido a você mesmo e se afastou, mas quer voltar para o teu pai hoje, sai do teu lugar, por favor, eu quero receber você em 12 minutos aqui, venha, venha, não deixe ninguém segurar você nem nada segurar você, faz igual Davi fez, dispara, sabe, rasga a terra andando, tem duas pessoas decididas aqui, tem mais? o culto está online agora, pastores, nesse momento, então você que está acompanhando o culto online estava afastado, entristecido, parado, ainda não entregou sua vida a Jesus, mas se você quer, escreva aí nos comentários, eu quero, eu quero, eu quero, tem mais uma moça, um moço, uma mulher, um homem, tem uma multidão aqui queira-se, faça o que esses dois fizeram, um pá, vem andando, cada passo que você der, talvez seja extremamente desafiador para você, mas vem, vem, para nunca mais dizer, eu não consegui porque é o meu pai, eu não consegui porque é minha mãe, eu não consegui porque é minha família, o teu pai está te esperando aqui no altar, podemos orar, pastora, por eles, estenda as mãos aqui para frente, querida igreja, eu tenho certeza que esse pastor, esse conselheiro que está ao lado dele, ou dela, deles agora, está ajudando-os a confessar, Jesus, eu estou de volta, eu sou teu, pai, nós queremos te glorificar nessa manhã, não só por eles, mas por todos aqueles que aonde estão agora, ou posteriormente acessaram esta mensagem, estão se posicionando no reino de Deus, eu sei que em Cristo, eles já foram tirados do império das trevas, e recebidos no reino do filho do teu amor, eles são filhos, eles são herdeiros, eles são co-herdeiros com Cristo Jesus, e que o mundo veja o pai neles, eu oro crendo em o nome de Jesus, amém e amém, você consegue aplaudir a Jesus acima da sua cabeça?